Olá, aqui na TVACCS hoje o nosso assunto é essa greve do setor rodoviário de cargas que paralisa os caminhões em rodovias do país todo. Aqui no sul do Brasil a preocupação é grande em relação à manutenção das granjas, das propriedades, pois precisamos de alimentos todos os dias. Presidente da ACCS, Lousivane Luiz de Lorenz, e conosco na TVACCS, essa greve do setor preocupa muito a sinocultura. Primeiramente dizer que nós apoiamos o movimento. Inúmeras vezes foi preciso parar as estradas também, os caminhoneiros nos auxiliaram para melhorar a crise da atividade, então nós apoiamos o movimento. Mas algumas coisas têm que ser diferenciadas nesse momento. A gente sabe que o animal consome ração três vezes por dia e isso precisa ter o abastecimento nas propriedades rurais, o que não está acontecendo. Nós temos regiões do estado que já não tem mais milho e soja para fazer ração para os animais, há um canibalismo já nas propriedades e isso também interfere até no próprio status sanitário do nosso estado, trazendo doenças para dentro da produção, caso isso não seja resolvido. Então o que a gente pede é que sejam liberadas essas cargas desses produtos, que são para manter a normalidade dentro da propriedade rural. Mas é uma preocupação constante que nós temos, porque não se sabe até onde vai o movimento e cada região tem um líder do movimento, então essa é a nossa preocupação. Não se consegue negociar como um todo, tem que ir região por região. E como a extensão é muito grande e também o estado tem uma deficiência de grãos de dois milhões e meio de toneladas que vem de outras regiões, de outros estados do país, essa é a nossa dificuldade no momento. E as indústrias paralisando as atividades, isso traz um prejuízo muito grande para o nosso estado. Com essa paralisação das indústrias, Lousivânio, qual deve ser o medo do produtor nesse momento? Em relação a preço, em relação a venda, o que isso deve influenciar? Eu acredito que a preocupação maior não é em relação a preço. A relação preço estava melhorando, essa semana nós tínhamos uma posição de uma melhora no mercado, um aumento nos valores pagos para o produtor, mas com essa paralisação não aconteceu. A preocupação de todo produtor hoje é realmente que esse movimento ou libere as cargas para que se possa produzir a ração necessária na propriedade ou que o movimento realmente pare, porque senão até os próprios agricultores vão se revoltar contra essas lideranças do movimento. E essa é a grande preocupação. É um movimento que até então foi pacífico, agora infelizmente a polícia está atuando para acabar com esse movimento, que pode ser que não termine de uma maneira pacífica, como é o desejo de todos. Mas a preocupação é grande e esperamos que seja contornada essa situação, que todo mundo possa melhorar. Agora, é realmente preciso mudar esse país, não dá mais para deixar como está. A gente vê que o petróleo baixou pela metade daquilo que vinha nos últimos anos e o nosso combustível continua crescendo. E essas roubalheiras todas que a gente vê todo dia nos meios de comunicação, também que não são resolvidas e que cada vez mais são enroladas e ninguém é punido. Então tem que acabar com a punição no país. E quem pode parar o país são os caminhoneiros realmente. É só eles encostarem que ninguém mais transporta, ninguém mais recebe nenhum produto. E o desabastecimento acontecendo, a população vai também tomar uma atitude para melhorar, porque precisamos passar o Brasil a limpo, como sempre temos falado. Muito obrigada pela entrevista ao presidente da CCS, Losivano Luiz de Lourense. A CCS neste momento solidária a esta paralisação, a esse movimento, mas preocupada com o setor.